1, 2, 2, quilometragem cru Na mesma rotina de vida, com os mesmos princípios Os mesmos e diferentes amigos, estranhos e conhecidos De G-shirts e Barbie jeans assinam autógrafos aos meus fãs Entre eles negros e diferentes vitimia e clãs No shopping, na rua e no trabalho, fotografias No campo, na escola e na cozinha, fotografias No bar, no hospital e na cadeia, fotografias Com amigos e inimigos, fotografias Com visitantes, nativos e estrangeiros, fotografias Com vadias, chulos e chulos, fotografias No estúdio e no parque, fotografias Com DJs, b-boys e writers, fotografias Rappers não humilham e recomeçam as fotografias Com virosas, manhosas, modelos, vaidosas, págras e gozes Deixe-me atribuir a fotografia Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias P-Town, CMO, TNT Pensamentos em exposição, sem incepção MCs, é mulher, abre em masturbação Índicas de rima, em forma de poesia Vela-se, fixa isto, meu irmão Escrevo punchlines, escrevo coreografias Chama-me de cara estranha MC, vem à escola MC, cabala e mata MC com rimas Lírico com a alma de um artista Negra, fixa isto A vida diz que eu não adito é isto Oh Jesus, que sustenta a mão nisto Palhaços, MCs querem viver da música Na TV e nas ruas vejo pornografias Na primeira pasta do jornal comam fotografias Em jornais, manchetes são pornografias Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Mishiba, Jop, Bamba, Gelimani TNT, Beat, M.C.s firme DJs, B-Boys e Riters firme Grafiteiros firme Mentos e Meia-Rams firme Nisto ninguém pode inibir-me E pop não é pra marginal e nem é crime É ritmo, arte e poesia Beat, modo de intervenção Senhoras e senhores sintam a melodia É como a luz do dia O dia que eu conecto para as duas Firme e fiel no movimento Trago é Verdades cruas Zambésia Palhaços sempre se sintam a música Espectro, desuso, forte e límbrica Pintanos, delíricice e mímica Isto é pra ti que vai Pirata que enriquece da nossa música Em áudios Em tri, VSD, DVD e Telele Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Fotografias, música, dança e poesia É o que eu vivo todos os dias Pintanos e tal, e o que eu vivo todos os dias E até o que eu vivo todos os dias a.k.a. Samurai MC, a.k.a. Buda MC, a.k.a. Shaolin MC, a.k.a. Jack of the New Flow, a.k.a.